Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Olá, tudo bem? Agora a gente vai acompanhar os melhores momentos dessa semana no quadro Correspondente Médico com o doutor Fernando Gomes, que apresentamos todos os dias ao vivo no CNN Novo Dia. Vamos ver. Nosso primeiro tema vem de uma conversa que a gente teve na CNN com o Cristiano Zerbini.